Pessoal, o Ivan já colocou pisca, agora eu vou colocar as bolotas. Só que eu vou fechar aqui, porque tá dando interferência de luz aqui. Mas por que que esse pensilado era daqui e agora não tá dando mais certo? Depois se quiser ver pra mim. Eu gostaria. Por que? Olha gente, as mesmas bolinhas do ano passado. De nove de dez anos. De quatro anos, Ivan. Ele tá falando que não é do ano passado, então tem mais de dez anos, gente. Mas é isso mesmo. As bolinhas, se você guardar, tem bolinha o ano todo, toda década, né? Toda temporada, todo centenário. Porque há cem anos tá gente aqui colocando, eu não, né? Mas tá gente aqui colocando as mesmas bolinhas. É só manter o baú da felicidade guardado. Que bom. Vou colocar mais. Vai me dar nas pequenas aí, Ivan? Ai, é que eu tô com a gordura doendo. Que bom que vai falar isso no vídeo? Que bom. Que bom. Que bom. Nas vermelhas, eu quero as vermelhas. E pessoal, já estamos terminando aqui. Falta só colocar as bolas menores e os presentinhos, né? Depois eu vou colocar o Papai Noel. E é isso aí, pessoal. Deixa o joinha, pessoal. Deixa o joinha pra gente. Agora eu vou colocar o Papai Noel. O Papai Noel é lá em cima. Depois eu dou um jeito de botar ele lá em cima. Se eu puder assim, quer subir, né? Depois eu subo em alguma coisa e ponho ele lá em cima, por enquanto. E ele vai ficar aqui na parte de baixo. Papai Noel. Papai Noel tá em cima de uma fruta, ó gente. Ficou em cima de uma fruta. Olha, se eu fizer assim, fica bom. Olha, ficou legal assim. Ficou legal, pessoal? Os tamborzinhos. Sem os tamborzinhos não teremos as músicas de Natal. Isso aí, pessoal. Aproveitando tudo antigo, tudo velho, tudo de outros Natais. Olha outro Papai Noel verdinho. Esse ainda não está maduro, ele está verde. A piada mais velha do planeta. Vou colocar ele aqui. A bolinha dourada, que é para não faltar dinheiro. Não faltar dinheiro na casa. Essa bolinha fica lá em cima. Esse Papai Noel tá indo. E a bolinha também. Socorro. Ai, Jesus. Vou pegar o banquinho. E aí, Jesus. Vou pegar o banho mais um pouquinho mais Gospel. Aqui está o segredo do sucesso Olha Meu cantinho Abre e fecha E vamos pôr o Papai Noel lá em cima A lâmpada amarela Pra gente não faltar dinheiro O Papai Noel A bolinha verde da esperança Esperança de dias melhores Sem doentes Prontinho pessoal A árvore ficou arrumadinha Lindona Ficou lindona Já pusei até as piscas Que só vai dar pra perceber a noite Coloquei esse vaso grego aqui Pra dar um charminho E daí a nossa árvore E daí a nossa árvore E aí a nossa árvore E aí a nossa árvore